Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre seis pecados que você não deve cometer quando você trabalha com compressão. Ou seja, seis coisas para evitar, para deixar suas mixagens melhores quando você aplica a compressão. Antes de entrar, gostaria de mencionar mais uma vez nossa newsletter. É gratuita, se você quer receber dicas por e-mail, é só se inscrever. O link está aparecendo lá. Então vamos lá, quais são os seis pecados de compressão que eu gostaria de mencionar hoje? Vamos começar com o primeiro. Você está usando um compressor quando você não deveria, quando você não precisa um compressor. Muitas pessoas acham que compressores são aquele ingrediente mágico que você joga em cima da sua mixagem, do seu instrumento e tudo soa melhor. Infelizmente, isso no mundo de trabalhar com áudio não existe. Então, compressores têm dois objetivos. Ou você quer modificar a faixa dinâmica, porque o instrumento ou está sobressaindo ou desaparecendo em algum ponto. Ou você quer modificar a estrutura dos transientes. Se você não quer fazer uma dessas duas coisas, provavelmente você não precisa colocar um compressor. Então, por favor, não jogue um compressor só porque você acha que um compressor vai melhorar. Sempre avalie a necessidade do plugin. O segundo ponto que eu tenho anotado aqui é o uso de presets. Não me entenda mal, eu gosto de presets. Presets com plugins que têm bastante de botão, reverb, sintetizadores. É uma coisa maravilhosa para conhecer. Mas um compressor, gente, um compressor tem quantos controles? Não tem muito botão aí para trabalhar. E o problema é que um preset, por exemplo, você coloca lá um kick punch, um punch para bumbo. Isso pode funcionar muito bem para um instrumento, para uma música, mas o mesmo preset não pode funcionar em uma outra música. Eu acho absolutamente essencial que na compressão você configura o compressor para a sua música. Você começa do zero. Se você tem interesse para saber mais sobre isso, existe um post no nosso blog em qual eu descrevo como funciona isso. Então, mais uma vez, não use tanta preset. O que mais que eu tenho anotado aqui? Aquela cruz de ter tantos compressores e nem saber qual usar na hora de colocar um compressor. Sabe aquela coisa, você abre sua lista de plugins e aí aparece aquele montão de coisas aí. Eu sou muito fã da ideia de ter poucos plugins ou poucos compressores neste caso e saber exatamente como funciona cada plugin em cada situação do que ter uma lista lá de 50 compressores, mas não ter nenhuma ideia como funciona aquele compressor que está na posição número 39. Isso conta especialmente para aquelas emulações de compressores analógicos que muitas vezes tem algumas coisinhas que você realmente deve saber na operação. Então, você tem que ler o manual, você tem que realmente ver em qual situação você aplica aquele processador. Então, mais uma vez, minha dica, melhor é ter poucos plugins e trabalhar com poucos compressores e saber exatamente quando usar cada um que você tem, do que ter uma listona lá de 50 plugins e nem saber certinho quando você deveria usar um ou outro. Próxima coisa que eu tenho é comprimir quando você está solando. Vamos recapitular. O compressor, ele está basicamente reduzindo a faixa dinâmica para que um certo elemento está combinando melhor com outros. Então, se você fica sempre comprimindo em solo, vai ficar realmente difícil avaliar se o compressor está fazendo alguma coisa ou outra. É um pouco diferente quando você está comprimindo para modificar o transiente. Ok, daí você pode solar. Porém, é muito importante sempre manter o contexto da mixagem. Então, quando você comprime, ok, aplique o solo de vez em quando para ouvir o que exatamente o compressor está fazendo, mas avalie a compressão no contexto da sua mixagem. Ok? Penúltima coisa, penúltimo pecado, você não está modificando e ajustando o tempo de ataque e release. Mas vamos lembrar, threshold e taxa são os dois parâmetros que definem a quantia da compressão. Agora, ataque e release são os dois parâmetros cruciais para modificar a sonoridade do seu compressor. Então, por favor, quando você coloca um compressor, não deixe ele simplesmente, ah, threshold aí e vamos colocar uma taxa 4x1 e agora está tudo bonito. Não. Depois de colocar a taxa e o threshold, por favor, avalie o tempo de ataque e release e ajuste conforme necessário para a sua música. Isso me leva até o último pecado que tenho na minha lista, é comprimir demais com um plugin só. Você coloca um plugin na sua faixa e comprime lá 20dB ou 15dB para deixar tudo uniforme. É muito melhor, em vez de fazer isso, comprimir em vários passos. Em vez de colocar um compressor que tira 15dB, coloca três que tiram cinco cada uma. Daí os compressores vão trabalhar um pouquinho mais leve e eles vão ficar mais transparentes. Ou até use a automação, se você precisa. Também é uma coisa para evitar usar compressão demais, é trabalhar com automação. Bem, isso foram seis pecados que você deve evitar quando você trabalha com compressão. Vamos dar mais uma olhada aqui. Usar um compressor quando você não precisa, trabalhar demais com presets, ter uma listona grandona que você realmente nem sabe o que fazer com tantos compressores que você tem na sua lista. Trabalhar demais em solo, não ajustar o tempo de ataque e release e por último, comprimir demais com um compressor só. Bem, isso foi minha dica por hoje. Como sempre, eu espero que você gostou. Por favor, deixe comentários, inscreva-se no meu canal. E, como sempre, vão aparecer agora alguns links para você conferir o meu outro trabalho. Tchau, tchau de Curitiba. Como vocês estão vendo, está frio aqui. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.